Para o budismo, o bem e o mal existem. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser começar no budismo do zero e encontrar tudo em um único lugar, basta clicar no link aqui da descrição desse podcast e você vai poder ter mais informações sobre isso. Eu estava participando de uma palestra online com o meu mestre, o monge Gensho, e ele comentou sobre um equívoco que as pessoas têm quando chegam no budismo. Então, de forma geral, as pessoas vão ler sobre o budismo, vão conhecer e elas se deparam com alguns conceitos e alguns ensinamentos. Existe um ensinamento que é sobre a vacuidade, sobre o vazio, sobre existir e não existir em relação aos conceitos que nós damos para as coisas. Então, às vezes você vai ver em algum livro que fala que determinadas coisas são ilusões, elas são vazio, mas também são forma. Eu não vou entrar muito no detalhe sobre isso, porém existe esse tipo de ensinamento que é como se ele desse uma carta em branco para as pessoas para fazerem o que elas quiserem. Basicamente, dizem esse ensinamento sobre vacuidade, ele fala que nada possui um eu próprio. Então, quando nós achamos que as pessoas estão sofrendo, na verdade elas mesmas criaram esse sofrimento, elas que deram esse valor de sofrimento, porém nós precisamos olhar para as pessoas de uma forma compassiva, mesmo que nós, por termos uma mente que não está bem treinada, que nós somos carregados pelas nossas emoções e nós acabamos vendo tudo de forma negativa e por isso nós sofremos, nós não entendemos uma série de coisas, nós damos valores para as coisas e nos esquecemos de que somos nós que damos esse valor para as coisas. Então, acaba sendo também a vacuidade um conceito um pouco complexo, porém ela dá essa liberdade se você não for uma pessoa que compreende, por isso que ela não é uma das primeiras coisas a serem aprendidas no budismo, quando se fala de vazio, forma, e algumas pessoas pegam isso e utilizam de uma forma errada. E o sensei disse que isso, viver dessa forma, que seria o mundo absoluto. No mundo absoluto, o budismo, no budismo existem duas verdades, a verdade absoluta e a verdade relativa. Em relação à verdade absoluta, é você olhar que nada realmente possui conceito em si mesmo, gostar, não gostar, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é legal, todos esses conceitos somos nós que damos. Então, no mundo, se nós olharmos o mundo de forma absoluta, não existe o bem e o mal, porque tudo vai depender. Por exemplo, nós podemos achar que é ruim uma pessoa matar a outra, mas vamos supor que a pessoa é um policial, um sniper e tem uma pessoa com uma bomba ou prestes a fazer uma coisa que vai tirar a vida de milhões de pessoas, ou milhões não, mas de dezenas de pessoas. Então, se esse sniper mata essa pessoa que vai tirar a vida de muitas pessoas, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque ele evitou a morte de muitos inocentes. Isso é só um exemplo, um exemplo extremo para você entender um pouco. Então, as pessoas, às vezes, veem esse conceito de vacuidade, ou esse conceito de absoluto, e distorcem ele para dar carta branca para a pessoa fazer o que ela quiser. Então, ela vai fazer mal para o outro, e ela pode falar, não, mas nada, na verdade, tudo é absoluto. Não tem essa, o bem e o mal, eles não existem. Porém, existe outro tipo de verdade. No budismo existem duas verdades, a absoluta, dessa forma que eu acabei de explicar, e a verdade relativa. Na verdade, a relativa, realmente nós precisamos ver as coisas como bem, mal, como alto, baixo, bonito, feio. Nós acabamos vendo as coisas dessa forma, nesse mundo, nessa percepção relativa. Então, é muito importante entender isso, porque senão algumas pessoas vão estudar sobre vacuidade, vão estudar sobre relativa e absoluto, e vão utilizar isso de uma forma negativa. Porém, quando nós começamos no budismo, nós não começamos vendo as coisas através dessa verdade absoluta, como um Buda vê. Nós vemos, na realidade, através da verdade, a verdade, perdão, a absoluta é a que nós, é a que os Budas veem. Nós vemos, de forma geral, a verdade relativa. Então, na verdade relativa, nós precisamos distinguir o que é bom, o que é ruim, o que vai fazer mal para nós, o que não vai fazer, se uma pessoa é boa para a gente, se uma pessoa não é. Porque esse é o dia a dia, é a forma como a mente comum percebe a realidade, através da verdade relativa. Então, quando nós começamos no budismo, qual é a primeira coisa que nós aprendemos, de forma geral? Nós aprendemos os preceitos, que são faróis. Olha, se você fizer determinadas coisas, você vai estar plantando o sofrimento e você mesmo vai colher. Ninguém vai te punir. Você mesmo vai estar plantando o seu próprio sofrimento. Então, nós temos, não faça isso, porque senão você vai plantar um karma negativo, você vai colher algo negativo, porque os preceitos são diferentes de mandamentos, são diferentes de ordens, que se você não fizer, alguém vai te castigar, ou você está pecando. No budismo não é assim. Os preceitos, eles são faróis. Então, é assim. Eu sei que eu não posso... Os cinco preceitos básicos, né? Não matar, não mentir, não utilizar a sexualidade... Perdão. Não matar, não pegar nada do que não lhe foi dado, não utilizar a sexualidade de forma imprópria, não mentir e não utilizar nenhuma substância química que altere a sua consciência. Então, não é assim. Ah, se eu não fizer isso, se eu não obedecer esses preceitos, eu vou para o inferno, eu estou pecando. Não. Você mesmo vai plantar o seu sofrimento se você matar alguém, se você mentir, se você utilizar a sua sexualidade de forma imprópria, se você utilizar algo que altere a sua mente, alguma coisa química, né? Alguma coisa que você ingira, que você vai ingerir, uma bebida, drogas, enfim. ou se você mentir, se você fizer essas coisas, é você mesmo que vai plantar o seu sofrimento e é você mesmo que vai colher, não é ninguém lá fora. Então, por isso que é importante nós entendermos um pouco esses pontos no budismo. Quando a gente estudar sobre vaziez, é a mesma coisa, né? Vacuidade, vazioforma, verdades absolutas e relativas, entenda que todos nós precisamos começar pela moralidade, que é a questão desses preceitos, de não fazer coisas negativas, porque nós vamos colher. Lá na frente, quando nós estivermos nos desenvolvido em um alto nível de espiritualidade, quando nós realmente tivermos um nível de iluminação alto, aí nós vamos ver a vida e as coisas através dessa verdade absoluta. Nós realmente vamos ver as coisas como elas são. Nós, nesse nível inicial, precisamos da moralidade. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, isso pode, isso não pode. Porque se nós não tivermos isso como base, nós não vamos conseguir chegar lá na frente e ver as coisas tais como são, como um Buda, só lá na frente. Então, não adianta você começar no Budismo agora, alguém que começou no Budismo agora, ler um livro sobre verdades absolutas e relativas, sobre vacuidade, sobre vaziez, e querer falar que, não, eu estou fazendo isso, mas o bem e o mal não existem. E isso é o que vários gurus controversos que nós já sabemos que existem, que passaram pela humanidade, fizeram coisas horríveis, fizeram orgias, abusaram de pessoas, porque utilizaram essa verdade absoluta. Porque disseram, não, o bem e o mal está na cabeça das pessoas, elas que colocam esses valores. Mas para quem está começando, e aí fizeram as atrocidades que fizeram, enganaram pessoas, roubaram pessoas, manipularam pessoas, abusaram sexualmente de pessoas, porque usam essa historinha. Mas é claro, ele é um iluminado, aí ele faz orgia, ele gasta todo o dinheiro dele com, ele utiliza o dinheiro das pessoas para comprar dezenas de carros, tem N gurus que apareceram por aí, que fizeram exatamente isso que eu estou dizendo. porque utilizaram desses ensinamentos para manipular as pessoas em benefício próprio. Então, tome cuidado. Tanto se você estiver começando agora, não cair nessa de, ah, o bem e o mal são, são projeções da mente das pessoas, não existe o bem e o mal. Não, nós nesse mundo relativo precisa distinguir sim, julgar o que é bom, o que é ruim. E se você vê alguma pessoa, algum guru, algum mestre, qualquer um, utilizando dessa história, tome muito cuidado, muito cuidado, porque provavelmente as coisas não vão ficar bem, porque a pessoa vai começar a utilizar a própria espiritualidade ao seu benefício próprio para manipular pessoas, abusar de pessoas, então tome muito cuidado com isso nesses dois casos. Então, espero que de alguma forma esses temas, eles são um pouco mais complexos para quem está chegando agora, vacuidade, vazio, forma, verdade absoluta, verdade relativa, isso é um pouco complexo. Acredito que algumas pessoas possam até pensar assim, mas a verdade não é uma só? Então, tem formas de olhar a realidade, nós não vemos as coisas como elas são, e o budismo vai direto nesses tipos de perspectiva, mas isso a gente aprende um pouco depois. mas mesmo assim eu quis trazer isso porque eu achei um ponto importante. Se você lê alguma coisa sobre isso, tome cuidado como você vai utilizar, por isso que é importante fazer parte de uma comunidade, ter um mestre, para você ter orientação, não sair praticando e fazendo as coisas da sua própria mente, porque você pode gerar muito problema e muito sofrimento, não só para você mesmo, mas também para outras pessoas. Então, um grande abraço, até o próximo podcast, Iluminação Diária.